Iha quarta-feira, aliubá, governo Lihusi, Conselho-Ministro, a saiona circular, rodibando circulação de transporte pública, Iha capital, nação Timor-Leste. Maibé, comunidade e área terminal Becora, mobiliza maluco motorizada privada, roditula passageiro, bamai, ka, ozek, tamba transporte pública, la Iha. Governo Bando, circulação de transporte pública, Iha capital, Dili, durante a semana ida, tamba daudão, número Covid-19, Iha Timor-Leste, continua a aumentar o silorom balorom. A observação de Imen, Iha terreno no Takatak, mas que transporte pública, Iha microlet, taxi, la Iha circulação, maibé, comunidade continua a Iha movimenta, Iha sambaibain, inclui loza no kiosque, mantém loque, rodihalo atendimento para o público. Além de né, atividade Iha área terminal Becora-Mos continua lá o normal, mas que no né, governo Liliu direção nacional água no saneamento, latau B, Iha tanque, hôde prepara Iha fatem refere, ato facilita a comunidade faze liman. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, XMN.